Peraí, espera aí, espera aí, calma aí Nossa Pega, 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 pega Ele, 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 põe aí, põe Pega, 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 pega Pega, pega, pega E aí, Maurão, bora hoje achar os peixes não Bora, hoje ainda vai, hoje ainda vai levando um reforço É aí, ó É o reforço O pequeno reforço Vamos lá então, né, hoje vou pescar com o Keraido Tchau, tchau Dia nublado, água um pouco mais gelada E a nossa opção foi começar a caçar o padrão do peixe como giga Então eu variei profundidade e trabalho a fim de tentar achar o comportamento do peixe Já que nós estávamos pescando num drop com algueiro Então do meu lado esquerdo era toda a ilha, né, onde tinha os algueiros e onde a gente tinha visto os peixes nos dias anteriores com sol Porém, ainda nublado e de dia, bem no começo da manhã começamos a pescar mais afastado, mais profundo Onde normalmente o peixe procura esses lugares por melhor conforto térmico Pegou, 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 azul, 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 azul Aí, garota aí, garotinho Ah, sacou, velho, não acredito Azulzinho pequeno, azulzinho de 40 Vai estar ótimo, ó, bater no meio da alga assim, gente, ó Tem que bater devagar, o peixe está lento Mas tem peixe aí A gente sabe que tem peixe aqui, então por isso que a gente está insistindo Olha o azulzinho aí, pintadinho, ó Acabei de trocar o gig Já peguei um Olha que lindinho Futuro do Rio Paraná, ó Olha lá, menino Obrigado, viu? Aqui No gigzinho do carlinho, vermelhinho A piranha já deu umas bicadas Olha o que a piranha já fez nele Está só o fiapo Olha o amarelinho aí, ó Da barriga maior que as costas Dá uma olhada Lindo Algueirinho assim, ó Ele está preto porque ele fica camuflado no algueiro Vou soltar o bicho aqui, ó Vai com Deus, menino Obrigado, viu? A gente veio para pescar os azuis, né? Viemos com a trilha do azul Estou pescando um tanto de 20 libras com o gigzão Mas o tempo virou Ventou pra caramba E a gente está pescando no meio de uma moita Que a moita mexeu Então a moita estava uns 15, 20 metros do barranco Aqui era o barranco do Mato Grosso do Sul, né? A gente atravessou de São Paulo para o Mato Grosso do Sul E aí a moita encostou de novo Agora está tudo junto E a gente não... Os corredores que a gente achou os peixes ontem Infelizmente não existe mais Não é não, Maurão? Conta aí pra turma Um dia pra outro muda muito O vento encostou tudo E a gente estava pescando no meio do corredor, né? Ontem a gente viu uns azuis muito grandes aqui Hoje a gente veio com a Cybele aqui Infelizmente não está bom, não Mas nós vamos mostrar peixe ainda pra vocês Ainda são 9 horas da manhã Peixes pequenos Até então Dia nublado E água gelada Porém O sol saiu E junto com ele A nossa esperança Daqueles azuis que a gente já tinha visto em dias anteriores Voltarem a se movimentar A comer perto dos algueiros Dessa forma Pense o 100 Com o azul in line Foi o carro-chefe E o que começou a dar início As ações da superfície Nossa 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 Pega a outra 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 Devagar 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 Estica Nos locais que nós tínhamos a ação De peixe na superfície E que não pegávamos Por ele seguir Eles subiam na isca Acompanhava E não pegava de jeito nenhum Com isso O sol foi esquentando E nós fomos Passando por esses pontos E voltando Pescando nos mesmos lugares Rapaz No meio da alga No meio da alga E amarelinho Isso é muito pequeno Pra fazer essa bagunça toda Você não acha não Deixa eu pegar aqui você Vamos usar o inline Ai que lindo Amarelinho pequenininho Deu uma porrada Segurou mesmo Vai lá pra água Gente A gente tá pescando aqui No meio do algueiro Nem eu tinha dito Pra vocês no começo E tô usando aqui Uma pence 100 Nessa corzinha E pra isso Eu coloquei os anzol Inline Porque olha aqui A estrutura que a gente Tá pescando Anzolzinho inline Olha aí E a gente tá pegando Bem nesse meio aqui Então tem que chegar lá E tirar a isca Então o amarelinho Bateu Já levantou um azulzão Atrás Infelizmente não pegou Espera aí Espera aí Calma aí Toca o elétrico Toca o elétrico Até que então A gente acertou o peixe Que fazia dois dias Que eu tava atrás dele Nesse algueiro No sol apino Nesses mesmos horários Entre 11 horas E meio dia Era o horário Que nós tínhamos Pego peixe Todos os dias anteriores E o horário Que eu escolhi Pra procurar Esses grandes azuis Na superfície Vai chegar aqui Nossa Que jaca de azul Você tá louco Pega, pega, pega Pega, pega Pega Nossa É ele É ele É ele É ele Põe aí Põe 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 Vai Não, não, não Tira 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 Calma aí Calma aí Ele vai subir Ele vai subir Nossa Meu Deus Meu Deus Calma Calma Só bate a hora que você vê ele Calma aí Calma aí Nossa É ele Mauro É ele Mauro É ele Mauro Uhul Ah, moleque Aê, Maurão Falei que não ia vir buscar ele hoje Olha o tamanho desse peixe Gente Que máquina gigantesca Olha o tamanho desse peixe Gente Aê, Maurão É nóis Esse time aqui nunca decepciona Ó Rancho Curuca Olha Nossa Peixão 58 Esse peixe vai dar Olha Olha o tamanho Olha a largura desse peixe Gente Que coisa mais maravilhosa Olha a pence usando na boca Anzol in line Só um anzol pegou Nossa senhora Esse aqui é presente de Deus Que lindo Olha o tamanho desse peixe Cê tá Aí turma Bora medir o bicho Arrancar a pencezona da boca dele Pencezona E vamos medir Rancar 56 Muito bem Que que é isso Aí tampou a régua Você tá mal Tampou a régua Aí turma Bora Bora soltar o marruco do rio Paraná Olha aí Que lasca de peixe Que coisa maravilhosa Gente Rezei Rezei tanto Pra esse sol sair Pra ele sair Pra caçar Aqui no meio do algueira Deus abençoou E tá aqui Vamos soltar essa máquina Pra água De novo Olha que coisa mais linda Gente Vai menino É isso aí gente Não foi fácil Hoje a gente veio Chamei a Sibeli pra gravar comigo A gente tá no meio do evento do Elas no Rancho Curuca Ontem fez um tempo lindo Todo mundo pegou peixe pra caramba E a gente veio aqui Tentar pescar esses peixes na Big Bait O Mauro sabia que tinha uns peixes muito grandes Infelizmente não deu certo E a gente não apelou pra outro tipo de pescaria Mas hoje eu chamei a Sibeli e falei Amor vamos lá pra ver se a gente pega aqueles peixão E Deus abençoou já com esse Já bateram outros também na isca E a gente só tá no começo do ponto Ô meu Deus do céu Bom demais Quem me guarda nunca falha Muito obrigado Rio Paraná O lugar que eu amo pescar Desde os meus 12 anos O primeiro tucunaré que eu fisguei na minha vida Foi aqui E é aqui que eu quero continuar ao longo dela pescando Bora Aí Maurão Obrigado hein meu brother Ó Vamos brindar a Heinekenzinha aqui Que hoje saiu azulão da cabeça longe do rabo hein É nóis meu brother A barriga longe das costas Come on Come on Come on Come on Come on Come on See we're there Let's go